Olá, eu sou a Gabi Xavier e voltei pra falar com vocês de Atacontai, tem um vídeo extra, porque semana passada eu fiz um vídeo respondendo várias perguntas que vocês ainda tinham do anime, não tem spoilers do mangá nesse vídeo. E aí vocês pediram pra eu voltar depois do episódio 80, porque muitas pessoas ficaram confusas depois de origem verdadeira de Emir Fritz, ou que nem era Fritz no começo de tudo, que era uma escrava e tinha uma minhoca que encostou nela então. Muitas perguntas eu não posso responder, porque bem gente, né, tenham paciência, são coisas que ainda serão respondidas, mas tudo que eu puder ajudar a desfazer nozinhos na cabeça de vocês, eu vou ajudar aqui, ou tentar. Selecionei algumas perguntas, lembrando que o comento episódio já tá com o Titan todos os domingos, portanto estejam aqui comigo, se inscrevam, ativem o sininho e voltem amanhã. Então vamos lá gente, são 3 da manhã, 3 e 5 pra ser exata, e desculpa qualquer coisa porque eu tô morrendo de sono, sabe quando o Maxi lá tá até com preguiça de trabalhar? E olha que eu sou daquela que fala muito, hein? Vambora. História muito comovente a da Emir, me fez derramar meia lágrima, e Matheus irônico. Você também achava que iriam contar melhor a história dela no anime, ou foi uma ilusão só minha? Acho que ela merecia pelo menos meio episódio e nem isso teve. Não, Matheus, eu acho que talvez você tenha caído na fake news dos leakers, ou vazadores, ou fofoqueiros. Aqueles que tem de alguma forma, louca, não sei como, um contato com o episódio antes dele ser lançado, e vários deles, ou melhor, o Paolo, que é o mais famoso, ele começou a falar que teriam cenas extras, e aí eu, o quê? Esperançosa, comecei a imaginar que teríamos várias cenas extras. Falaram que os caminhos serem uma coisa meio páprica, e eu imaginei, gente, eles vão expandir toda a narrativa, Emir Fritz vai ter umas falas a mais, quer dizer, Emir Fritz não pode ter fala, porque ela nem língua tinha. Enfim, achei que teríamos sim cenas extras, e a gente teve uma cena extra, que foi da Emir antes dela ser escravizada, uma cena bobinha, mas uma cena que vai me ajudar, inclusive, a responder algumas dúvidas de vocês, não é uma cena à toa, ponto positivo, porém, também achava que teríamos um pouquinho mais de Emir, e como toda pessoa trouxa, eu continuo esperando que a gente tenha um pouquinho mais dela depois. Eu acho que essa é uma história do presente, da jornada que envolve o Eren, é dessa geração, não da Guerra Titã, sou louca pra ver o que foi a Guerra Titã e como aconteceu, mas não é disso que se trata Attack on Titan, se vai ter um spin-off em algum momento sobre isso, só Emir sabe. Mas é importante que a gente veja a origem dos Titãs, porque a história é muito linkada ainda com Emir e a origem. Eu não acho que tinha que ser como alguns pensam, talvez, uma super história, narrativa, e de repente a gente começar a assistir sobre Emir. Mas faltavam alguns pontinhos, eu acho que fazia bem ter algumas cenas extras incluídas, mas a adaptação já tá sendo tão acima do esperado que, às vezes, isso é pedir demais, né? Infelizmente, com a rapidez das cenas, que tem muita coisa importante diluída ali em símbolos ou em pistas, muitas pessoas ficaram confusas e eu vou tentar ajudar vocês a desvendar esse um pouco menos de meio episódio que a gente teve sobre Emir Fritz e outras coisas a mais. Gabi, a minha pergunta não necessariamente está relacionada ao episódio 80, mas é uma pergunta do episódio 78. Quando a cabeça do Eren entrou em contato com a mão do Zeke, a gente viu vários fragmentos de memórias e lembranças tanto do passado e tanto do futuro nos caminhos. Em uma dessas lembranças, a gente viu Mikasa gótica e Armin nerd, do universo alternativo de Shingeki. Pelo que me lembro, isso não está no mangá. De alguma forma, essa cena é algum indício de que o final do anime pode ser diferente do mangá? Não, na verdade, essas cenas estão no mangá de outra maneira. Elas são extras, que começaram a sair a partir de certo volume. É a versão High School de Shingeki. Ela é feita pelo Isayama. Ela traz várias piadinhas, inclusive, né? Ela traz vários easter eggs, de certa maneira, talvez até sobre a história, o que ia acontecer no futuro do mangá, na época. E nesse High School, a gente tem a Mikasa gótica, o Armin nerd, o Eren, que é meio surtado, meio paranoico e vê coisas, tipo a Emir Fritz. A gente tem várias referências às personalidades dos personagens dentro de Shingeki, mas nunca foi considerado como um universo alternativo canônico, né? Que realmente faz parte de uma linha temporal diferente. A gente pode criar qualquer teoria, você pode achar que isso acontece, mas não, isso não está associado diretamente a um fim diferente. Esse fragmento da Mikasa gótica e do Armin nerd já estava nessa mesma cena do mangá, não tem qualquer alteração em relação ao anime, parece só uma piadinha, um easter egg, da mesma forma que tinha um fragmento da galera peladona na sauna, que era só a capa de um mangá, que o Isayama gostava de fazer esse tipo de ilustração, piada, ele adora sauna, ele quer ter uma sauna, sei lá se já não está fazendo. Não necessariamente num universo alternativo, todos ficaram amigos, o mundo ficou em paz e eles foram curtir uma sauna. Ou sim, né? Pode fanficar à vontade, mas já tinha no mangá. Então a história que Marley contou sobre os Eldianos terem aniquilado eles, que eram monstros, era verdade? Foi o que eu entendi sobre o passado de Ymir, que no caso foi nessa época que os Eldianos passaram a ser odiados pelo mundo. Sim. E por isso que Marley sempre foi o antagonista principal de Eldia, era uma nação que já era inimiga do depois rei Fritz, e que quando ele ganhou esse poder de titã através da Ymir, que era sua escrava e ele colocou como esposa depois, ele escolheu massacrar os marlenianos. Sim, a história que Marley contava era verdade. É claro que eles fantasiavam sobre Ymir, por exemplo. Para falar sobre o poder da Ymir, eles colocaram que ela era uma demônia, que ela fez um pacto com o diabo. A gente sabe hoje que foi uma mistura das duas coisas. Ela entrou em contato com a fonte de toda a matéria orgânica, a minhoquinha, a larva, o parasita, o E.T., o que vocês quiserem chamar, mas aquela vida que estava lá perdida, lá no centro da Terra, num lago abandonado há sei lá quantos anos, que a gente pode dizer que era a fonte de toda a matéria orgânica, mas que agindo como um parasita, se unindo a um corpo hospedeiro como o Daimir, potencializou a força daquilo ali e deu num titã super forte, gigantesco. Ao mesmo tempo, e que como eu disse no meu vídeo, ela fez um pacto com o diabo, que era o Fritz, que agiu como um diabo, que agiu como um demônio, massacrando nações, não se importando com qualquer coisa, acabando com inimigos, ele já escravizava pessoas antes de ter um poder titânico ao seu lado, continuou e piorou, usou a Emyr para fazer ainda mais. Sim, Eldia, com o poder dos titãs, mesmo pós-Emyr, dominou, escravizou, matou, fez muitas coisas ruins, como Marley, anos depois, também fez. E é por isso, por exemplo, que Zeke tinha o plano de esterilizar, porque ele associava o poder dos titãs com uma natureza humana de usar esse poder sempre para o mal. Se a gente for olhar, o que a gente sempre falava muito na análise do mangá de Shingeki era sobre ciclo de ódio. Sim, as coisas partiram dos Eldianos, ou do Fritz, para a gente colocar nomes mais corretamente para quem começou tudo isso. A Emyr, por si só, foi um fantoche. Mas a partir disso, por exemplo, o que a gente chamou da Grande Guerra Titã, tem até uma pergunta sobre isso, foi quando os portadores dos titãs originais se viraram uns contra os outros. Porque a pessoa que tem poder, ela quer mais poder, e essa briga de ego, de ganância, só leva a mais mortes. É o que a gente fala. Se você está brigando com uma faca na mão, é um dano. Se são duas pessoas com poderes de titãs na mão, podendo, inclusive, talvez transformar outros em titãs, aí o dano é muito pior. O ódio existe desde antes dos titãs. Ele só fica muito mais letal quando coloca um titã em jogo, ou vários milhares de colossais em jogo. Por que a Emir voltou para aquele rei? Mesmo sendo uma menina inocente, uma escrava, a vida inteira é difícil entender o motivo dela ter voltado a servir ele. Por que é difícil? Na nossa vida real, tem relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos, de família ou de amizade, e pessoas que não conseguem sair dele por um ou por vários motivos, por que é tão difícil acreditar que nessa realidade da Emir, nessa ficção, uma menina que, muito cedo, já era subserviente, já ajudava, já servia, e por isso, a cena extra que foi incluída no anime antes dela ser escravizada não é nada leviana, ela é muito importante, e que depois, ainda criança, ela não tinha nem sequer descoberto quem era Emir Fritz, ou melhor, quem era Emir antes de ser Fritz, ela foi escravizada, tiraram sua língua, portanto, tiraram seu direito de fala, e ela perdeu a liberdade, ela não conheceu o mundo, ela não conheceu sequer, talvez, ela mesma. E logo cedo, ela entrou por causalidade qualquer em contato com uma fonte de toda matéria orgânica, uma minhoca que deu um poder que talvez ela nem entendia, e por isso, ela volta, porque o que mais ela conhecia, o que mais ela sabia fazer, por que todo mundo, talvez, tenha que ter um impulso, como Eren, de se libertar, de ser Tatakai? Talvez Emir não se sentisse livre, talvez Emir, naquele ponto, não buscasse liberdade, porque nem sabia o que era esse conceito. Há personalidades diferentes, e há pessoas que estão colocadas em situações abusivas que não conseguem sair por qualquer motivo. Acho essa parte de todas as incoerências que possam acontecer em Shingeki a mais simples da gente acreditar, porque no mundo real não tem poder de Titã, mas tem muitas pessoas com poder vendo de fora de sair de uma situação abusiva, e que mesmo assim não saem. Na ficção também acontece, infelizmente. Se todos os Eldianos após Emir descendem dela, não teriam todos os Eldianos após Emir, sangue real, e portanto capacidade de gerenciar o fundador? Essa é uma pergunta que eu já tinha respondido no meu vídeo de domingo, comentando o episódio 80, portanto, gente, não desliga o vídeo, fica assistindo, eu sei que são 20 e tantos minutos, eu falo pra caramba, mas eu já falei sobre isso durante o vídeo, hein? Mas tudo bem, muita gente perguntou exatamente isso, então eu vou tentar responder da maneira que eu entendo. Eu falei, inclusive, esse domingo, é uma interpretação minha, Shingeki a partir desse ponto não fica falando as coisas literalmente, a gente fica aqui tentando articular, entender as pistas, e a forma que eu interpretei foi a seguinte, até um certo momento, ou até este momento em Shingeki, se falava de sangue real, então a gente achava que existia uma coisa genética que ativava a coordenada, mas aí, até esse momento também, a gente achava que Emir ou era uma deusa, ou era uma demônia, ela era alguém muito forte, e a gente chega na Emir e ela era uma criança escrava, esvaziada de si, que tem tanta pouca personalidade, história e passado, que sequer a gente sabe qualquer coisa, além de, era uma garota que virou escrava, ganhou o poder e morreu, ela foi um instrumento desde sempre, e por isso que ela vai para a coordenada de uma maneira praticamente automática e continua sendo um instrumento. Calma, eu vou chegar no negócio do sangue, ela na coordenada, ela continua agindo, obedecendo, no automático, assim como ela fez em vida, e quem ela obedecia em vida? Rei Fritz. E quem então ela obedece a partir de então? Todo novo Rei Fritz, que chega lá na coordenada. E sim, se a gente entender que mesmo aquela árvore da coordenada está representando que a partir dela vieram três filhas e depois totalizaram-se nove gários maiores e outras várias ramificações que seriam o povo de Ymir, os descendentes diretamente de Ymir, nessa árvore de dois mil anos de pessoas proliferando e se multiplicando, tudo viria da Ymir. Então, geneticamente, todos teriam aquele gene em tese que faria com que você ativasse a coordenada. mas lá nos caminhos a gente viu a Ymir obedece todo o Rei Fritz. O Zik não era rei, mas naquele momento não existia mais nenhum Rei Fritz. A Dina, a mãe dele, era Fritz. Então, ali, ele estava numa posição de hierarquia em relação a ela e é isso que importa. A Ymir é uma figura, de novo, subserviente que obedecia sempre um rei. É uma situação horrível? É. Mas vamos aos símbolos também. Ymir, lá dentro dos caminhos, estava na posição de criança escrava que ela era desde o início. Que ela era no momento em que ela entrou com essa fonte de uma matéria orgânica de um poder supremo que ela nem sequer usou pra si. E Ymir, nos caminhos, não tinha sequer um olhar. O seu olho não aparecia. Tinham vários traços pretos que só aparecem quando o Eri encosta nela. Já, já, a gente fala disso. Ymir, no automático, continuou fazendo novamente o que ela fazia em vida. Então, aqui, a gente está entendendo que existia um uso hierárquico, de subserviência, de título, não de sangue. Por isso que não importava o sangue do Eldiano. O sangue do Eldiano era importante pra que a pessoa virasse o Titã. Se a gente entender, num lance genético, que de alguma forma esse parasita ou a maldição envolvida nesse parasita, seja ele meio místico, meio ciência, gosto da ciência porque dá pra explicar. Todo mundo que veio a partir dela pode virar um Titãzão pelado. Mas, ir para os caminhos e fazer a Ymir obedecer, só se você fosse um Rei Fritz. Por um misto de carência, porque ela sempre foi assim, porque foi a última ordem que seu marido deu antes dela morrer. Você pode fazer mais especulações e teorias em cima disso, mas a base é, a explicação está na Ymir, na sua personalidade ou falta de personalidade e não em um sangue, um gene ou qualquer coisa assim. Lembrando que, enquanto ela obedecia, era praticamente uma ação automática. Escuta a ordem, faz. Escuta a ordem, faz. Sempre obedecendo ao seu Rei. Sempre nessa dinâmica, até alguém pela primeira vez interferir nisso, o Eren. E só assim que dá para a gente explicar, a não ser que Sayama tenha viajado na genética, porque, pelo que a gente sabe, Fritz não são Targaryen, então não dá para a gente justificar que, não, os Fritz têm muito, muito sangue real, porque eles só se multiplicavam entre eles. Não, não rolou isso, então, só acho essa explicação. Se você pensa diferente, comenta aí. Vi uma explicação interessante, que falava que Grisha conseguiu ver Zeke naquele final de episódio e tocá-lo, pois havia acabado de adquirir o Titã fundador. Eu falei isso no meu vídeo, Wesley, então, não sei onde você viu, mas, é, eu concordo, eu falei isso no vídeo. Gente, vejam meus vídeos, eu juro que eu falo as coisas lá. Vê, por favor. Mikasa é Eldiana também? Os Ackerman tem sangue Eldiano? Muita gente ficou confusa, porque Mikasa foi para os caminhos se ela não é Eldiana. Então, nunca foi dito explicitamente se a Ackerman vinha de um clã Eldiano, mas tudo leva a crer que sim. Que a Ackerman, em algum momento, era um clã, uma família Eldiana, mas que sofreu experimentos e esse experimento fez com que esse clã, este sangue, tivesse de novo na genética um asão de Ackerman que definisse essas características que a gente vê, por exemplo, na Mikasa. Uma força muito acima de um humano, uma força, então, que deriva dessa genética Titã, porém, uma trava que impede que ele se transforme em Titãs. Ela recebe força de outros Ackermans antes dela através de caminhos, então, funciona num fluxo muito parecido com os caminhos dos Eldianos que viram Titãs, porém, ela não se transforma ela mesma ou qualquer Ackerman em um Titã. Sendo ele de um clã Eldiano ou não, a Mikasa é filha de uma descendente de asiáticos, dos Azumabito, que ele sim, não tem nenhum sangue Eldiano, e um descendente de Ackerman, o seu pai, mas eles dois deviam ter uns trinta e poucos anos quando faleceram, o Paradis e as Muralhas já existiam há uns cem anos. Então, os pais da Mikasa, por exemplo, já nasceram dentro das Muralhas de outra geração. A mãe da Mikasa não era mestiça, portanto, ela era Azumabito pura mesmo de alguma maneira. Mas o seu pai podia ter um sangue Eldiano misturado, assim, o pai da Mikasa era filho de um Ackerman com outro Eldiano, então, o sangue Eldiano estaria na Mikasa de alguma forma. De novo, tudo leva a crer que os Ackermans são de um clã originalmente sim Eldiano que, por experiências, viraram esse tipo de titã em forma humana. Não deixam de ser Eldianos, continuam indo para os caminhos, mas não podem ser manipulados, não podem ter memórias apagadas ou toda aquela manipulação que a gente vê acontecendo com os Eldianos comuns, vamos dizer assim. Quem eram as pessoas que a Emir estava ajudando na aldeia antiga dela? Não me recordo delas aparecerem no mangá. Elas não aparecem. Essa é uma cena que, como eu disse, ela foi incluída, ela é extra. Não acho que as pessoas são importantes, eu acho que a cena é importante para mostrar que, desde sempre, primeiro, a Emir estava na paz, vivendo, e segundo, e talvez mais importante para essa narrativa tão corrida da Emir, ela sempre foi uma pessoa servil, bondosa, e que, infelizmente, continuou nesse modo desoperante, inclusive após morrer. Como os titãs vão atravessar o mar? O mar é raso? KKKKK. Eu acho que, com os símbolos e metáforas que a gente consegue ver na abertura, mesmo nessa temporada, eles vão com um nado borboleta. O que é aquele inseto que grudou na Emir? Mesmo lendo o mangá, não entendi muito bem. É como se fosse a personificação do titã fundador, eu não posso ir além do que o anime foi. O que a gente tem de verdade até esse ponto, e o que interessa para você que só assiste o anime, por exemplo, que eu sei que não é seu caso, é que essa é a fonte do poder de titãs. Uma vida que, pelo que a gente viu, vivendo ali nadando sozinha, e por isso que a gente associa com parasita, nada fazia. Só existia, só sobrevivia. Ao entrar em contato com o seu hospedeiro, nesse caso, a Emir, aí sim, ativou de alguma forma ou deu propriedades genéticas para a Emir que ela virasse aquele monstrão. Mas sim, pelo que a gente percebeu, esse é um bichão que, por exemplo, está no corpo do Eren. Se o Eren tem um titã fundador, a gente pode fazer algumas especulações que o corpo desse bichão continua existindo e está no Eren. Se ele tem fundador, martelo e titã de ataque, o mais provável de ser linkado a esse bichão é fundador. Então, mais ou menos isso que você disse, sim. Para além dessa explicação, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Gabi, amo seus vídeos, obrigada. Gostaria de saber sua opinião sobre o desenvolvimento da história da Emir. Achei o episódio 80 um pouco corrido, afinal, foram milhares de anos de servidão e com um abraço do Eren no Tatakai e umas poucas palavras ela entregou o seu poder. Não foi muito, sei lá, simples? Então, aparentemente, ninguém nunca tinha tentado fazer isso. E todos, aparentemente, continuaram assim como o primeiro rei Fritz, mandando, dando ordens. Ela continuava obedecendo e as pessoas continuavam mandando. O Eren foi o primeiro que tentou fazer algo que o Zeke, por exemplo, tinha como estabelecido que era impossível de fazer, parar a Emir. Ele foi o primeiro que abraçou, e não estou dizendo nem como bondade, foi o primeiro que tentou acordar a Emir. E eu digo acordar porque é muito importante a gente ver essa questão dos olhos, porque só após o abraço que ela abre o olho, arregala o olhar e ela emula exatamente os sentimentos daquele que está do seu lado. Como se a primeira coisa que ela tivesse de reação, de sentimento, de pensamento, foi exatamente o que o Eren veio e falou no seu ouvido. A menina que aceitou ser escrava a vida toda, ali, ela não estava nem existindo. Ela só fazia exatamente o que ela aprendeu em vida. Ela não estava se expressando, pensando, ela não interferia, ela fazia sem julgar e sem pensar. Eren manipulou a história inteira, até o seu pai que estava acordadíssimo. Imagina essa menina. Ninguém nunca foi lá e perguntou o que ela queria. Pela primeira vez que alguém estendeu a mão, não é tão difícil você imaginar que uma menina, inclusive com uma mentalidade provavelmente infantil de criança, aceitasse. Lembrando que, diferente do que muitos estão aqui falando, ela não está necessariamente livre. Nesse ponto que a gente viu foi ela permitindo que o Eren seguisse com o uso da coordenada e não anteriormente com aquele que seria, naquele espaço, o rei Fritz atual. Ela deu para o Eren o poder e o uso e ele fez o uso de fazer o estrondo. É só até aí que a gente avançou. Se a gente conseguir entender quem é a Emir livre de expectativas da deusa, da poderosa ou de uma pessoa que tem todas as informações, cuidados e carinhos, é mais fácil de você compreender certas manipulações e para você entender como a interferência de alguém que pela primeira vez parece ter dado atenção para ela a despertou e as primeiras palavras que ela ouviu nesse despertar fazem a diferença. Mas quem ativou o estrondo e quem está dizendo que vai fazer por tais motivos X e Y quem ativou a rádio podcast lá virtual foi o Eren. A Emir aparentemente só deixou. Informações, detalhes a mais. Gente, são 3h45 eu estou falando muito eu estou sem voz eu estou cansada. No domingo eu vou utilizar o meu espaço no meu vídeo que eu falo bastante para tirar mais dúvidas de vocês inclusive algumas que já mandaram aqui que no domingo eu poderei falar melhor então se inscrevam voltem amanhã espero vocês em todos os próximos vídeos de xinguei ou não e a gente se vê em todos os próximos vídeos eu estou falando demais eu cortei uma parte aí com certeza porque eu estava despedindo e eu enrolei porque eu faço isso eu quero dormir boa noite bom dia boa tarde não sei que hora você está vendo tchau 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 tchau